Oi gente, bom dia, bom dia! Compartilhando meu cegudão, pra quem me acompanhou o meu vídeo, eu falei que iria gravar hoje, que hoje cegudão estou folgando. Então eu levantei ainda agora, tomar um minuto de café e depois tomar um banho, vou fazer as coisas e eu vou estar compartilhando com vocês, tá? O meu dia de hoje. Seca comigo! Aqui está meu cafezinho, que eu coloquei. Olha só como está bem aberto, gente. Tá essa roupinha que eu estendi ontem. Estou esperando o esposo chegar pra dar uma limpada nessa piscina, pra ver se eu caio nela hoje, tá? Bom dia pra nós aí, abençoado por Deus. Já tirei as carnes aqui do congelador. Vou ver o que é que eu vou fazer hoje aí, vou estar compartilhando com vocês, tá? Segue comigo pra esse vídeo e um bom dia pra nós. Sim, Nicolás foi pra escola, a Nicole hoje também tá folgando, a escola de Nicole deu folga hoje, né? Aproveitou o feriadão pra emendar. Então, segue comigo, compartilhando com vocês o meu dia a dia de hoje, o que é que eu vou fazer. Estou aqui com a cara meio chadinha, que eu levantei ainda agora. Então, segue comigo. E assim, gente, a gente já começou aqui, né? Estou ali preparando o almocinho. E... Pra gente comer na estante. Deixa eu mostrar pra vocês. O arroz cozinhando. Já misturei a... Fica mistura seca. Tá? Aqui é pra feijão pro peiro. O arroz cozinhando. E é isso aí. Compartilhando com vocês, né? E amanhã tem a aula sim, mas tá tudo normal. Olha aqui, gente, já tá aqui, ó. Mostra pra vocês. E aqui tá o arrozinho. Tá mistura seca. E o feijão. Tropeiro. Vou tirar... Dá pressão aqui. Pra mim escorrer ele, tá? O pai chegou aqui agora. Nicole tá aqui. O pai chegou aí, ó. Pra preparar as calas. O seu Ivan e o outro do Bahia tá aqui. Tá aí, churiado, que tem que dormir. E lá não tem cola, não. Então... Seca comigo. Tá um lençolzinho aqui. Lá vem, né? E tamo por aqui. Oi, tá dizendo que é pra mim fazer TV agora. Quem aguenta um calor desse que tá aqui? Não, gente, mas é desenho de matemática. Que minha professora mandou pra eu fazer. Mas é uma casinha de tapéu. Tá, né? Então... Acho que vai almoçar primeiro e depois faz, né? Não. Porque eu tô com minha cabeça ainda meio abarriada. Então, esperando mais chegar ali. Eu vou esperar ali sair a pressão, né? Pra mim escorrer e misturar ligeirinho, né? Comida básica ligeirinho. Compartilhando com vocês o meu feriado. Que hoje é segunda-feira. Compartilhando com vocês, tá? Bom ter você aqui comigo. Curte, se inscreva. E até o próximo vídeo. Continua comigo nesse dia, tá, gente? Beijo no coração. E segue comigo pra esse vídeo. E aqui, gente, já misturei. Aqui, ó. Feijão tropeiro. Com a mistura seca. Dividir aqui. Porque só é a gente que meia. Meu pai e mãe. Inclusive, Nicole. Então, vamos que vamos. Olha que minhazinha como tá chique, gente. Tá fazendo o que aí, Nicole? Vou na casa. O trabalho da escola. Meu pai tá me ajudando a fazer. Oxi, oxi. Gente, eu deixei pai e Nicole lá no fundo. Tá muito quente lá. Meu cabelo tá grudado aqui, ó. Muito quente, tá muito quente, tá muito quente. Muito quente. E vamos que vamos. Ali, ó. O colchão que os meninos botam no chão pra ficar assistindo. De boa. Eu tirei o tapete de cistemplo. Não quero contar com o tapete de cistemplo. Deixa chegar. Se faz ter final de ano aí pra arrumar a casa. Então, tá tudo limpinho. Tamo por aqui. Nessa cegodona. De Deus. Assim, gente, a gente já almoçou. Tamo por aqui. Ó. Tá mormaço. Tá quentinho. Gostosíssimo. Tá mormaço aqui. Pensa que tá mormaço. Tá mormaço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tô compartilhando com vocês aí, minha cegodona. Gente. Se inscreve no canal que tá aqui embaixo. Apertindo o botão do vídeo. E se inscreve só no canal pra seguir mamãe. Que a gente já tá chegando até um milhão de inscritos. Vixe. Bora sonhar, né? Bora sonhar. Bora sonhar aí. Obrigada por você tá aqui fazendo parte do meu dia a dia, da minha rotina. Compartilhando aqui com vocês, tá? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até mais. Tchau. Só vou vir sair de casa. Porque a cabeça não passa. Bora sair pra ver se ela passa também, né? Pra ver se ela vai embora. Eu cheguei aqui agora. Estou no Lampião. Estou aqui com a sua barreta. Sua barreta tá cansada da mente. Tá essa menina aqui que não quer aprender o ABC. E tamo aqui. Tamo aqui finalzinho de tarde. Compartilhando minha segunda com vocês, como eu falei. Né? Tchau. 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 E aí